1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3 3 4 4 4 5 6 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 16 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 22 23 23 24 23 24 24 25 25 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 28 29 A família, a família, a família A família, a família, a família Desambres, caduntias, cadungo Alô, gostou, alô, gostou, 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 gostou Sosun Opa, nasce, chaco, de ouro, gostou, 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 gostou Opa, nasce, chaco, de ouro, miura, miura Opa, nasce, chaco, de ouro, 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 miura Salve-nobo! Que amor! Pá-sá-pa-dê-pumão! 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 Alô! Viva-niste leitá! Salve-nobo! 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 Passa para a curva Passa para a curva Passa para a curva Passa para a curva Ué, ué 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 Amém. 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 Amém.